Dale! Saludos, hermanos! Devo me apresentar, eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi, um apaixonado por viagens, mototurismo, com sustentabilidade e tudo mais que envolve conhecer regionalismos e culturas, viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. Já viajei por todos os países na América do Sul, de moto, sozinho, mais de uma vez, e com pouca grana. E claro, por todo o nosso lindo Brasil, do Iapoque ao Chuí. Enfim, já foram mais de meio milhão de quilômetros rodados em motos e viagens. É muito chão, né? Mas são feitos que não me tornam melhor que ninguém. E claro, não é objetivo. Mas estou sempre em busca de conhecimento e crescimento espiritual, através de regionalismos, povos e suas culturas, porque é só o que levamos para o alto, não dinheiro, poder, bens materiais. E estou aqui para compartilhar tudo isso com você, seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta!